Música 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 Anuncia a entrada do Mateus Mr. Nine, tudo bem Miss Wednesday Agora para vocês, Mateus Mendonça Vlogger do OBLU para o Mac Review do Capítulo 105 Let's go, baby! Música 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 bússola registrado. A capítula é muito engraçada, tem que parar, essa semana é o decreto, a semana da comédia aqui no adulto, porque o anime review foi muito bom, e esse back review também tá muito foda, mas a gente tem a capinha do Morgan, é Diário das Aventuras de Kobe, que é o volume 19, Morgan sozinha. Caralho, que é que ele vem com o rádio médico, meu irmão, foda pra caralho. Antes de começarmos o back review, peço para vocês entrarem na descrição e conferirem lá basura, o meu quadrinho que você pode ler online de graça, Metasônicos, o meu projeto musical The Wolf Store, a minha anda, Patreon, vaquinha, assinatura, e como você quiser contribuir, os links estão aí na descrição também, se junta ao QG dos Patronos, um grupo exclusivo, para quem contribui, o site do Old Blue, onde tudo acontece, esse vídeo e todos os outros chegam primeiro lá, então fivo no site, mas vamos ao back review, meu irmão, lá bom, como meu irmão, que jolly roja do irmão que o ar é essa, melhor lá que tá, e Rufi, é isso aí, esse é o símbolo da nossa promessa de batalha, e promessa cu da põe, ó, promessa troll, símbolo troll, e aí, não bata a cabeça para não apagar, não antes que a gente volte, entendeu? Oh, muito foda, e Crocos, que legal, e aí, ótimo, e aí, melhor começar nosso plano de viagem, Nami, né, organizando tudo, e Sanji lá cozinhando, esse ato, um elefante, foi feito para ser cozido, e lá tá o Sop, velho, no Merry, tá ligado, o que aquele idiota pensa que tá fazendo, acabando com o nosso navio, e vem se levanta e vem me ajudar aqui, Zoro, e Zoro, e ele por acaso pareçou com o restaurador de navio para vocês, eles estão precisando de um super capinteiro, é, e aí, velho, meu irmão, que foi isso aí, é, pra que essa gritaria toda, o que foi, Nami, Sanji, eu trouxe comida, se era o que queria, é uma hora de tirar o intervalo dos reparos, Zoro, dormindo, e aí, e a bússola tá quebrada, não aponta em direção alguma, vocês vieram até aqui sem saber de nada do que vão enfrentar, estou desapontado, vocês já podem se considerar parcialmente mortos, ah, hora de comer? Tá mais na hora da boia pra você, eu não disse que nada é certo aqui, sua bússola não está quebrada, o que é então, um campo magnético? Sim, todas as ilhas da Grand Line estão sobre minerais, causando um campo magnético anormal por toda a região, por isso as correntes marítimas e mesmo o vento não seguem padrão algum, se você é uma navegadora, deve entender bem a seriedade desses fatos, se você levantar a vela daqui sem entender essas coisas, acabará matando todos, é verdade, você fica bem cedo massa e não poder encontrar com nada pra seguir, eu não sei o que fazer, foda, meu Sop, como é que é, que diabo, nada, e aí, Sanji, ela me soa linda até quando fica confusa, e Ruf, hã, o que é que há? E aí, ela, dá pra vocês ficarem quietos, muito bom, vai reclamando com o Sanji, e só o pessoal, e Sanji continua apaixonado em um atras, e Ruf, hã, esse ato elefante é delicioso, lá, vai comendo, e aí, pra navegarem na Grand Line, vocês precisarão de uma bússola registradora, bússola registradora? Nunca ouvi falar, é um tipo único de bússola, que registra campos magnéticos, uma bússola estranha, ela tem uma forma bem distinta de outra qualquer, hã, tipo essa daqui, ah, sim, exatamente, sem essa bússola, navegar na Grand Line é completamente impossível, claro que encontrar uma delas fora da Grand Line é uma chance única na vida, entendo, mas falta uma coisa, como você conseguiu uma coisa dessas? e ela bateu, hã, mastigando a toalha, hã, era daqueles dois esquisitos, deixaram caindo o navio da gente, hã, deixaram? O que me bateu? Você mereceu, mereci? é muito foda, e aí ela, então essa é uma bússola registradora, não possui marcas das direções, parece que as várias ilhas dentro da Grand Line criam com cada uma seu próprio campo magnético, sempre num padrão próximo da outra, em outras palavras, você deve deixar esse log, pôs e registrar o campo magnético em cada ilha, antes de poder navegar, sem outros meios para determinar a posição do navio, a direção que a log pôs e apontam é a única direção, dessas montanhas, sete linhas se estendem como um ponto de partida, mas não importa o que vocês escolham para começar, todas as linhas convergem para apenas uma, e a última parada de todas as linhas é Raftel, o ponto final da Grand Line, em toda a história, apenas o navio do rei dos piratas foi capaz de confirmar sua existência, é uma ilha lendária, Caralho! Porra! Meu irmão, velho, falar em Raftel assim pela primeira vez é foda, e aí eu só, então é lá que você vai encontrá-lo, quer dizer, o umpis? Talvez, essa é a teoria para a maioria das pessoas, mas como ninguém nunca chegou até lá, bem, quando chegarmos lá, vamos descobrir, beleza, vamos lá que eu tô cheio, Caralho, velho, e só de você, como é tudo sozinho, e os teus ossos sumiram? Então é isso, uma bússola registradora, eu tenho que tomar cuidado com ela, o destino da nossa viagem depende disso, maldito cérebro do meu racho, eu não cozinhei ele todo para você, ele era, ele era para a Nami Santai, dá um chute em Irufa, que sai voando e quebra a bússola, velho, Nami, ela olha para a Sanji, e ele, vamos ver a cabeça vocês, dois, dois, joga Sanji e Irufa lá embaixo, velho, ele sai caindo, cheio de coração, muito bom, e o Sop, não, isso não era super, muito importante, o que podemos agora, o Krakussan, nossa bússola registradora, não se preocupe, eu te darei a minha, é um agradecimento pelo que fizeram por Labon, então, consegue vê-los, Mr. Nine, parece que alguma coisa aconteceu, mas não sei o que dizer, baile, parece que a garota ainda está com ela, seu besta, como pode perder nossa preciosa log pose, perdoe-me minha distração, me zoar nas deí, sem ela, não podemos retornar para nossa cidade, nós já ultrapassamos o tempo limite, para capturar a baleia, estaremos em apuros, se não voltarmos logo, para dizer ao chefe a situação, temos que roubá-la desarmados, não temos mais tempo, para esperar outra oportunidade, e aí, oh não, são os alakas, baile, é tarde demais, ostra misteriosa, Mr. Tortin, a bússola misteriosa, Miss Friday, sexta-feira 13, os unluckies, muito legal, velho, Miss, Mr. Tortin, Miss Friday, espere, temos uma explicação, nós somos enganados por piratas, nós não estávamos indo agora, falar com o chefe, nós nem pensamos em trair, e aí a ostrinha, a lontra, no caso, a ostra, é lontra, e aí, o abutre vai e joga, um pacote de presente, boom, explode, e aí, Mr. Nine, quer dizer, é a Miss Wellness Day, a escala na montanha, Mr. Nine, Sangeru, veja, notam naquele subílio, é isso, permitam-me, Miss Wellness Day, obrigado, e aí, ei, você, nós temos um pedido a fazer, whisky peak, o que é isso, esse é o nome da cidade, onde a gente mora, senhor, e vocês querem que nós o levemos até lá, porque perderam seu navio, acho que estão sendo um pouco prepotentes, Mr. Nine, você tentara matar baleia, esqueceram, que diabos são vocês de qualquer forma, eu sou um rei, aí, não, mentira, apertando a puxacha dele, não podemos dizer para vocês, é, mas queremos voltar para casa, nós lhes retribuiremos pela sua, pela sua caridade, e ela, não queríamos fazer um trabalho chato e sujo também, mas o mistério que manda, é o que manda na nossa organização, nós simplesmente não podemos dizer nada, podemos apenas apelar humildemente para sua gentileza e misericórdia, não liguem para eles, não vão conseguir mais problemas com esses dois, e não, mas nós quebramos a log pose, não temos outra, ainda querem vir com a gente, vocês o que quebraram era lá minha, sabia por que nos humilhamos tanto, falando coisas bonitas, quando vocês estão na situação tão ruim quanto essa, ah, quase esqueci, o crocusa nos deu a dele, ah, nós imploramos pelo superdeu, esperamos o medo de ver com sua gentileza e caridade, é, 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 repare, sua bússola registradora já está carregada, já está apontando para o próximo ponto de acordo com o mapa, sim, agora estamos em alguma direção, está apontando para o Whisky Peak, é, tenho certeza que quer começar com o Whisky Peak só por causa deles, garoto, só é um lugar onde você pode escolher para onde ir, e é aqui, se não gostarmos, basta navegar todo o caminho de volta e começar de novo, entendo, piratas idiotas, e aí, até mais, até mais senhor Flo, e aí, obrigado pela log pose, voltem quando precisarem, e eu voltarei, baleia, eles podem ser os piratas que estávamos esperando todo esse tempo, esse garoto possui um ar misterioso, não acha, Roger, caralho que final, porra, Crocos conheceu o Roger, o garoto que todos estávamos esperando, velho, isso é muito foda, velho, para quem vê os capítulos, é, atuar de One Piece, tem várias teorias dos D, né, do, o Barba Branca, falou, pouco antes de morrer, que, é, ele fala para o Barba Negra, não pode ser você o homem que Roger estava esperando, e aí, Crocos fala uma coisa dessa, Roger estava esperando por um homem, será que, esse é o garoto que estávamos todos esperando, caralho, que foda, velho, por um fim, iniciando sua jornada na grande rota, eu espero que vocês tenham gostado desse back review, abaixo vocês conferem, tudo, de novidade que pintou, ultimamente no site do Oblu, e até a próxima, e até a próxima.